Muito boa tarde para você que está ligado na Papão TV Bet Nacional. Falamos direto aqui do hotel onde a delegação Bicolor está hospedada na cidade de Aracaju, local da próxima partida do time, que será amanhã contra o Confiança, às 16 horas, pela rodada de encerramento da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E o nosso entrevistado de hoje é o volante Jaci, que está aqui para bater um papo com a gente, respondendo as perguntas do Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará. Jaci, ele começa querendo saber como é que o elenco vai jogar, sabendo que já está classificado. Boa tarde. Boa tarde. O elenco está bem concentrado, a gente sabe da importância desse jogo. A gente está classificado, claro, mas a gente está bem focado e determinado para essa partida. Essa é uma grande oportunidade para quem quer mais espaço no grupo? Com certeza. O nosso grupo é um grupo muito nivelado, né? A gente sabe que todo mundo está competindo em uma disputa sadia entre as posições. E essa oportunidade que quem não está jogando agora vai ter vai ser muito importante para mostrar para o professor Hélio. Por falar em nivelado, você acabou meio que respondendo a terceira pergunta aqui do Dinho. Ele pergunta se o elenco está nivelado ou os melhores estão na titularidade? Cara, o nosso elenco é um elenco muito competitivo, né? Um elenco muito nivelado, um elenco onde qualquer um pode estar jogando, qualquer um pode estar sendo titular. E é um grupo onde cada dia mais estamos se tornando uma família, onde todo mundo quer evoluir junto. Esse jogo tem a mesma importância para o Paissandu como tem para o Confiança? Com certeza. A gente sabe o peso da camisa do Paissandu, a gente sabe a grandeza que é. Então, todo jogo a gente quer estar ganhando, todo jogo a gente quer estar pontuando, mesmo a gente estando classificado. A gente sabe dessa importância desse jogo. Dá para jogar sem pensar no quadrangular, Jacir? Cara, o quadrangular é só no próximo final de semana. A gente sabe da importância que é o quadrangular, mas a gente, vamos passo a passo, vamos em busca desses três pontos aqui agora, porque a gente sabe também que pode dar uma maior classificação para a gente para o quadrangular final. Foi difícil chegar até aqui, Jacir? Cara, é sempre muito difícil chegar nessas retas finais, né? A gente sabe do esforço que a gente teve logo depois da chegada da nova comissão. E para alcançar coisas grandes, sempre é muito difícil chegar. Mas agora que a gente chegou, a gente quer desfrutar o máximo possível. Teve algum momento da primeira fase que você chegou a acreditar que ia ficar muito difícil, que não daria para conseguir a classificação? Pelo momento que a gente viveu algum tempo, de incerteza ainda da competição, né? De estar sempre em altos e baixos, passa um pouco na cabeça, mas a confiança que a gente estava entre todos nós ali, e a gente sabia que quando a gente tivesse a nossa primeira vitória, a gente ia encaixar e a gente ia conseguir esse objetivo, que era classificar para o quadrangular final. Para finalizar, você acha que o grupo chega muito fortalecido para esse quadrangular, depois de tudo que passou, de tudo que superou ao longo dessa primeira fase? Com certeza. Acho que a gente chega mais maduro, a gente chega mais ciente do que a gente tem que fazer. A gente não pode ter alguns erros que a gente tivemos nessa primeira fase. Eu creio que o elenco chega muito concentrado e muito sabendo do que tem que fazer para conseguir esse tão sonhado acesso. Obrigado. 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 Obrigado.